Boa tarde, meus amores. Então, tô começando aqui nos trabalhos, que eu começo na terça, domingo e segundo a minha folga. Mais uma vez, lembrando vocês aqui que até o dia 30 de setembro, que é meu aniversário, tá tudo em dobro os pacotes. Vocês compram um pacote e ganham outro totalmente de graça. Não vão perder essa, né? Faltam poucos para terminar. Beijos e fiquem me acompanhando por aí, que eu vou estar nos meus trabalhos aqui, tá bom? Vou começar na perna. 40, vou começar e depois aumento. Às vezes acho que pega bem muito. Estou atendendo uma cliente ali, fazendo limpeza de pele com fios de seda e a Sayuri, que é uma grande amiga minha, veio fazer massagem aqui pra mim, porque ela não tem muito tempo de sair daí, olha aqui. E a cliente tá ali, ó, sendo atendida também. Agora eu coloquei lâminas de ouro na pele dela. Ouro, 24 quilates, é umas lâminas bem fininhas, com pó de ouro. E a LED, ó. Agora a pele dela vai absorver todos os minérios do ouro, as proteínas. E vai hidratar e tirar sinais de expressão. Enquanto isso, eu volto pra minha massagem com a Sayuri. Coloquei a cliente lá na LED e a Sayuri tá fazendo as costas agora. Agora eu coloquei lâminas de ouro na pele dela. Ouro, 24 quilates, é umas lâminas bem fininhas, com pó de ouro. E a LED, ó. Agora a pele dela vai absorver todos os minérios do... Ouro, 24 quilates, é umas lâminas bem fininhas, com pó de ouro. Ouro, 24 quilates, é umas lâminas bem fininhas. Ouro, 24 quilates, é umas lâminas bem fininhas. E vai hidratar e tirar sinais de expressão. Enquanto isso, eu volto pra minha massagem com a Sayuri. Então, enquanto a cliente tá lá na manta, eu tô aqui fazendo minha janta. Pra quem não sabe, a partir de hoje eu parei de comer totalmente carne. Não virei vegana. Então, enquanto a cliente tá lá na manta, eu tô aqui fazendo minha janta. Pra quem não sabe, a partir de hoje eu parei de comer totalmente carne. Não virei vegana, porque eu só não vou comer carne. Mas vou continuar tomando leite, queijo, ovos, essas coisas. Mas carne, nenhum tipo eu vou mais comer. Abolir da minha vida. Então, eu tô cozinhando pra mim agora. E vou comer muito saudável. Vou comer muita verdura, muita fruta, muito iogurte. Vou parar com os lanches também, né? Porque raramente existe algo que não tenha carne, né? Então, era isso que eu queria falar pra vocês. A partir de hoje eu sou vegetariana. Brócolis, óleo poró, temperinho verde, salsinha de cebolinha. E um arrozinho com salsinha, alho poró e temperinho verde. Feijão, que eu não comi, eu vou começar a comer. Depois eu mostro o prato pronto. Eu vou fazer pra amanhã também. Então, arroz com alho poró e temperinho, salsinha. Feijão, que a minha cliente amada, aí o Lô fez pra mim e trouxe. Ovo. Uma saladinha de alface, milho. E o brócolis eu fiz como se fosse a carne. Temperei com alho poró, temperinho verde, alho. Então, essa vai ser a minha janta. E aí E aí E aí E aí E aí